Oi gente, tudo bem gente? Espero que sim, viu gente? Tô voltando com as minhas receitinhas pra vocês e hoje a gente vai fazer um macarrão ao molho bolonhesa maravilhoso. Gente, eu comecei colocando a nossa água pra cozinhar, colocar a água para ferver pra gente cozinhar o macarrão. Gente, eu gosto de usar esse macarrão ninho, ele é da marca BH, BH patrocina nós. Gente, o macarrão ninho, ele é maravilhoso porque ele não gruda, não fica unido, venceremos e eu amo. Então, vamos escorrer a água do macarrão. Gente, coloca a água gelada, tá? Caso ele grude, que desgruda tudinho. Carne moída, gente, virando a panelinha ali, eu não coloco óleo, tá gente? Agora eu vou colocar os nossos temperinhos, coloquei colorau pra dar uma corzinha. Gente, eu vou deixar o nome dos temperinhos, tá vendo? Eu tô mostrando as embalagens pra vocês, caso vocês tenham dúvida. Tá? Eu amo temperinhos, gente. Ah, eu amo a comida, fica muito mais gostosa. Coloquei vários aí, tá vendo? Coloquei chamichurri, coloquei vários sazons que não pode faltar. Vocês gostam? Me contam nos comentários. Tempero normal, milho, eu amo demais também. Molho de tomate, gente, eu coloco açúcar pra tirar um pouquinho da acidez do molho de tomate. Vocês já fizeram isso? Me contam nos comentários também que eu quero saber. Nosso macarrão já tava cozido, agora aí o nosso molhinho já está pronto. Gente, olha que delícia. Eu gosto de colocar primeiro o macarrão e depois jogar o molho por cima. Ai, fica tudo, né? Um queijinho que não pode faltar, que é maravilhoso. Ai, que delícia. E, gente, olha isso. Olha esse macarrão. Brasil, vocês gostaram? Me contam nos comentários. Ketchup. Vocês gostam, gente, de ketchup no macarrão? Eu amo. Fiz bagunça, né? Porque senão não seria eu. Vocês sabem disso. Eu toda feia com esse cabelo, parecendo uma louca varrida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, amo muito vocês. E me segue na rede ao lado. A mão de vocês não vai cair. Amo vocês. Beijo. E vai me seguir na rede ao lado. Fui!